E aí galerinha do canal, eu vim trazer uma mensagem importante para você que trabalha, estuda para concurso e ainda tem outras atividades, atividades com a família, enfim, com alguma coisa, algum trabalho voluntário, você que tem a sua carga horária minguada aí para concurso e tem que dar aquela, fazer aquele malabarismo para conseguir estudar. A gente vê muita gente aí que tem 8 horas, 10 horas por dia para estudar, mas isso não é, infelizmente, a regra. Na maioria das vezes as pessoas precisam trabalhar, precisam estudar, porque às vezes estão fazendo faculdade, o meu caso foi assim, eu comecei a fazer concurso ainda na faculdade e trabalhava já no Exército Brasileiro e aí eu tinha que fazer, tinha que me virar, tinha que me virar no instinto, porque não adianta, eu não tinha aquele tempo todo para estudar. Então, o que é que eu fazia? Eu usava todo o tempo disponível, inclusive os finais de semana. Então, final de semana, para quem trabalha, para quem estuda, faz um curso regular na faculdade e quer estudar para concurso, é regra, meu amigo, final de semana é para tirar matéria acumulada ou adiantar matéria, se você não tiver com a matéria acumulada e é o dia que eu considerava na minha preparação, o dia mais útil que tinha, os dias mais úteis eram sábado e domingo. Então, assim, se você estiver estudando por ciclos, por exemplo, usando o método 4.2 ou qualquer outro tipo de ciclo e que tenha aí uma folga, tente não colocar, pelo amor de Deus, no sábado e domingo. Sábado e domingo é para ser o dia que você vai iniciar a sua meta ou é o dia que você vai ter maior produtividade. Então, sábado e domingo, esqueça essa questão de ficar marcando, é muita opção de lazer, né? Enfim, tente dizer os não aos familiares, aos amigos, usar o sábado e domingo, pelo menos ali no período da manhã até meia-dia da tarde ali, para estudar, bater essa meta e depois você faz outra coisa, tá? Então, a dica é, se você está estudando por ciclo, por exemplo, tem um ciclo aí que dura seis dias, não de folga, coloca essa folga na sexta-feira ou na quinta-feira, eu mesmo ficava quebrado. Eu trabalhava aí segunda, terça, quarta, quando dava a quinta e já estava ruim. Então, você não consegue, com a batida do dia a dia ali, de ter que resolver as coisas e ainda trabalhar, chegar em casa e sentar para estudar com qualidade. Então, geralmente na quinta ou sexta-feira eu dava a minha folga e aí eu descansava. Então, a dica é, se você estuda e trabalha, deixe a sexta-feira à noite ali ou amanhã para não fazer nada, para descansar, para que você esteja recarregado aí para o sábado e para o domingo. E aí você vai fazer sempre o seu domingo render mais. Então, é o dia que você tem aí para tirar todo o seu atraso nos estudos, tá? Então, não tenha vergonha aí de dizer não para quem quer que seja, porque, meu amigo, se você for fazer o que todo mundo faz, você vai ser como todo mundo é, tá? Então, você precisa fazer um diferente, o diferente seria poupar os seus finais de semana e ninguém morre não. Com pouco tempo você vai passar no concurso e vai ter os finais de semana para curtir a família, os amigos, enfim. Você não vai, não é uma coisa, não é uma prisão perpétua, né? Você vai conseguir vencer isso aí. Agora, se você não tiver esse desprendimento e, enfim, aí você vai demorar muito mais tempo e a tendência é que a frustração venha com o passar do tempo, tá? Uma coisa importante que você tem que perceber aí é que todas essas pessoas que fazem, que tem canais no YouTube ou no Instagram, por exemplo, no perfil, e que falam sobre motivação, sobre estudo, técnica de estudo, que é um cara que venceu e que conseguiu passar no concurso bom, pode perceber que sempre eles estão falando que deixaram de fazer algo que eles queriam, abriram mão de alguma coisa para passar nos seus concursos, raras vezes, é claro, que você pega um cara que, enfim, não mudou em nada a vida dele, passou no concurso, são as exceções. Mas, no geral, a gente tem que fazer, sim, um trabalho aí de abrir mão das coisas e tentar passar o mais rápido possível por esse processo de aprovação, tá? Lembrando sempre que quanto mais a gente estuda, menos a gente precisa estudar, beleza? Eu queria passar essa nossa dica rápida, tá? Estamos num sábado à noite, então muita gente aí tá saindo pra se divertir e tal, então, se você pretende se divertir hoje, tente não beber ou beber pouco, chegar em casa cedo pra que você consiga amanhã, no domingo, aproveitar e estudar mais e tirar o atraso aí dos seus estudos, tá bom? Não deixem, não deixem de usar o tempo que vocês têm disponível, que é o melhor possível, que é o final de semana, tá bom? Grande abraço aí, fiquem com Deus!